Se você parar pra pensar hoje, qual que é a principal diferença entre um trader iniciante, um cara que tem pouco tempo de mercado, tá começando ali, e um profissional, um trader profissional, um trader estrategista que consegue ganhar dinheiro. Você pode olhar e falar assim, ai Paulinho, tempo de tela, experiência, o cara conhece mais setups, etc, etc, etc. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo porque eu vou te ajudar através de conhecimento, que eu tenho 11 anos de mercado, o que eu vou te passar? Como que nós vamos construir, como que você vai fazer pra construir uma mente blindada? Pra que não importa quanto tempo de tela você tenha, não importa quanto tempo de mercado você tenha, eu vou te ensinar no vídeo de hoje, na aula de hoje, a pensar como um profissional pensa, a ter uma mente blindada pra fazer day trade. Porque acredite, depois que fala, é óbvio, mas nós não fomos programados, nós não fomos ensinados e nós não fomos educados, você, tá, pra fazer day trade, pra tomar risco, pra trabalhar no mercado financeiro. Então, o principal ponto, o principal link que eu trago pra você no vídeo de hoje é exatamente isso. Como que você, independente do tempo que você tenha de tela, de mercado, de operações, você vai fazer pra pensar com uma mente blindada igual um profissional tem. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área, Jogão Raiz hoje, aonde eu quero te passar uma das coisas mais importantes que mudaram os meus resultados. Eu falo muito aquela frase e vocês já devem ter se deparado com ela em algum momento, não é sobre trade, é sobre risco. Esse ponto aqui é a principal diferença, tá, não é a mais importante, mas é a principal diferença entre um amador, uma pessoa que tem pouco tempo de mercado, para um cara que tem muito tempo de mercado, um cara que consegue ganhar dinheiro, mas não confunda aqui muito tempo de mercado com um cara que consegue ganhar dinheiro, porque eu já vi, conheci e convivi ao longo desses anos com várias pessoas que passaram anos no mercado, eles sabiam fazer tudo, eles sabiam todos os indicadores, eles sabiam tudo da plataforma, eles sabiam tudo sobre gráfico, tudo sobre fluxo, eles só não sabiam ganhar dinheiro. Então, tempo não necessariamente quer dizer com resultado, que é o que tá todo mundo procurando, que é o que todo mundo quer. E os seus resultados vêm, muitas vezes, de não é aprender uma técnica nova. A técnica que você usa hoje, ela pode ser boa, tá? Muito provavelmente o que te tira, o que te afasta o link ali dos resultados que você quer, tá aqui ó, na sua cabeça. E aí você pode se perguntar, tá bom Paulinho, beleza, já entendi, tá na cabeça, mas o que que eu preciso colocar então na minha cabeça, que vai fazer eu alcançar meus resultados. Eu quero te fazer um comparativo muito interessante e muito inteligente que as pessoas ignoram, tá? Pensa comigo aqui agora, esquece a quantidade de grana que você tem, esquece a quantidade de dinheiro que você tem pra operar e foca comigo no seguinte, nós vamos criar duas situações aqui, a situação A e a B, nós vamos colocar aqui o José e a Maria. O José tem mil reais, a Maria tem cem mil reais, certo? Os dois, amanhã, terça-feira, vão entrar no mercado, nove horas da manhã, preparados pra fazer um trade. O José tem mil, a Maria tem cem mil, certo? Feito isso, o primeiro trade dos dois não vai dar certo. O primeiro trade dos dois vai dar stop, tá? E o stop que os dois vão tomar é de quinhentos reais. O que que vai acontecer? O José tinha mil, o stop bruto dele ali, quinhentos reais, ele passa a ter quinhentos. A Maria tinha cem mil, ela vai perder os quinhentos reais, vai ficar com noventa e nove mil e quinhentos reais. Pergunta pra você aqui agora, eu não te falei quanto tempo o José tem de mercado e não te falei quanto tempo a Maria tem de mercado. Eu só te falei a quantidade de grana. Eu queria te mostrar o link e a diferença entre o amador e o profissional, certo? Não te falei qual dos dois tem mais experiência. Agora, pare e pensa comigo. Se você estivesse na situação de cá, do José, o que que ia acontecer com a sua cabeça no momento que você tem mil reais e você perde metade da sua conta? Você fala, pô, eu perdi quinhentos reais, perdi a metade do que eu tinha. Você vai levar, no mínimo, um susto. E na outra lado, na outra contrapartida, a Maria, que tinha cem mil, agora ela tem noventa e nove quinhentos. Você vai olhar e vai falar assim, tô nem aí. Na verdade é essa. Por quê? Porque aquilo não te fez mal. Então, o primeiro passo, o primeiro item muito importante que eu falo muitas vezes aqui e as pessoas não entendem, é essa correlação de se o trade não for leve pra você, se o trade for pesado pra sua conta, você não vai conseguir fazer. Conselho de amigo, desiste o quanto antes. Se você não conseguir deixar o trade de uma maneira simples e leve pra que você tome um stop e fala, tô nem aí, foda-se, você não vai conseguir alcançar resultados nesse mundo. No mesmo exemplo que eu dei aqui, pra um cara que tem mil reais, toma um stop de quinhentos e pra uma pessoa que tem cem mil, toma um stop de quinhentos. As dores são diferentes. Você que, obviamente, não tem essa quantidade toda de grana, cem mil reais, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar os seus mil e fazer os seus stops ficarem leves pra aquela situação, pra sua realidade. E parar de olhar as coisas por aí na internet, porque isso cria ancoragem na sua cabeça e essas ancoragens te fazem mal. Eu já tive diversas experiências de falar com gente, o cara fala, mas isso é muito pouco. Cara, como que é muito pouco? Você tá ganhando um dinheiro a mais, você tá aprendendo uma nova profissão, você tá aprendendo uma coisa que vai libertar a sua vida do sistema convencional, do CLT, e você tem coragem, audácia de falar que é muito pouco? Você precisa aprender a fazer. E não existe um trader que consegue aprender se o sistema não estiver leve. No mesmo exemplo que eu dei pra vocês aqui do José, dos mil reais que ele tem, ao invés de tomar um stop de 500, se ele tivesse tomado um stop de 10, ele vai sair dos mil e vai pra 990. Olha, peraí, parece que tá fazendo um link, tá ficando mais próximo ali da Maria que saiu de 100 mil e foi pra 99,500. Percebe que os 10 reais não te ofendem tanto, não te machucam tanto quanto os 500? Então, uma das características principais, não mais importante, que vai fazer você, a mais importante eu te falar agora, tá? Que é o que ferra todo mundo. Que vai fazer você ter uma mente blindada. Não é acreditar que você vai acordar às 7 horas da manhã, comer um suco verde, tomar um suco verde, agradecer o universo, meditar, fazer academia cedo. Não, todas essas coisas são extremamente válidas pra sua saúde. Mas não confunda as coisas, tá? Porque a gente acha que vai acontecer num pasto de mágica e de repente você mudou. O que vai deixar o seu sistema leve, o que vai deixar você na condição de aprender, não é fazer essas coisas aleatórias ou coisas extras pra sua saúde. Isso é importante sim, o que vai deixar o seu sistema leve, o que vai fazer você aprender a fazer trade de fato, é operar com uma quantia de grana que cabe dentro do seu orçamento. Eu não sei quanto dinheiro você tem. Você precisa adaptar isso, você precisa olhar e falar, cara, eu tô me atrapalhando porque os meus estopes estão pesados. Eu tô me atrapalhando porque eu tô trabalhando com um financeiro muito maior do que eu dou conta. E o grande lance não é parar e pensar, ah, é que eu vou ter esse dinheiro aqui que é pouquinho. O grande lance é olhar pra assim, cara, eu tenho pouco hoje, mas eu vou usar esse pouco hoje pra fazer virar muito. E como que isso vai fazer virar muito? Não ligando o modo de autodestruição. Porque o José que tinha mil e tomou uma palavra de 500, ele já liga automaticamente o modo de destruição. Quem nunca fez isso, ah, agora vai pro tudo nada, vou recuperar. Todas essas merdas que falam por aí, que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque você vai num ciclo sem fim. Acaba que os resultados, quando eles estão muito mais altos do que aquilo que você tem pra aguentar, afetam a sua cabeça. E ter uma mente blindada não necessariamente significa que você vai instalar um software ultra louco na sua cabeça. Não! É tão simples quanto eu tô te falando aqui agora. Deixa leve. E não menos o importante, não o mais importante, existe uma coisa muito inteligente que é chamado de gestão de expectativas. O que é a gestão de expectativas? Na mesma lógica que é importante prestar atenção no prejuízo financeiro, é importante prestar atenção em quanto que você espera ganhar com o mercado. Por quê? Se eu te prometer mil reais e você ganhar dez, você vai se frustrar do mesmo jeito. Você vai olhar e falar, não, peraí, mas era mil, tô com dez reais. Você pode até discordar de mim e falar, não, Paulinho, não é assim não. Não! Quantas vezes você já não deixou uma operação voltar ou tomou stop ou não quis zerar a operação porque o financeiro tava menor? Pode achar que não, mas isso é a gestão de expectativa. Se você vem pro trade esperando que você vai ganhar cem reais, dez reais pra você não é nada. Você tá esperando cem. Então a gestão de expectativa, ela não é menos e nem mais, mas ela é totalmente importante pra que você extraia do mercado somente aquilo que você também tem capacidade de fazer. É óbvio que nós vamos trabalhar pra melhorar. É óbvio que nós vamos trabalhar pra ganhar mais. portanto, que no começo você precisa entender que você tá no ponto de treino, no ponto de entender como a coisa funciona. Muitas vezes, já vi diversas vezes, tá? Diversas pessoas, elas abrem mão de fechar um mês ganhando duzentos, trezentos reais porque acham que isso não é dinheiro pra fechar um mês perdendo mil, perdendo dois mil. E não faz sentido. Aí você vai falar assim, ah não, Paulo, eu não conheço, essa pessoa não existe. Existe, tem uma falando com vocês. Já fiz isso demais. Por quê? A minha expectativa era errada. Eu queria ganhar grana igual viram os caras na internet. Por quê? Na internet é tudo muito lindo. Todo mundo joga o jogo do milhão. Você olha assim, é jovem com 22 anos que tem uma Lamborghini, é um jovem com 23 anos que ficou milionário e aposentou os pais. E as pessoas estão se perdendo nesse ciclo, tá? É, trazer outros exemplos, você vai ver uma boleta lá de não sei quantos mil, e as pessoas estão se perdendo nesse ciclo acreditando que só existe resultado grande. E eu não tô falando que é mentira não. Eu não tô falando que é mentira não. Eu tô falando que você precisa prestar atenção porque às vezes você hoje não está preparado, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto operacionalmente, pra fazer esses resultados e você joga sua expectativa lá em cima, sem que você tenha condição de passar pelo processo. E muitas vezes isso que você tá vendo, que eu não tô falando que é mentira, é o resultado do processo, de alguém que já passou pelo processo. E você ainda precisa passar por ele. Como que eu vou passar por ele, Paulinho? Como que eu vou fazer diferente? Fecha um mês ganhando 50 reais. Fecha um mês ganhando 100 reais. Eu desafio as pessoas o tempo todo. Vai falar assim, ah, é muito pouco. Fecha um mês ganhando 100 reais. Muita gente vai falar assim, ah, aí é fácil. Faz isso pra sua vida. No próximo mês que você fechou o primeiro com 100 reais, você volta e fala assim, agora eu vou fechar ganhando 200. Quatro meses depois, você vai falar assim, agora eu vou fechar ganhando 500 reais. Percebe um nível, uma escadinha, uma evolução. O que as pessoas vêm e fazem? Com a expectativa alta do negócio da internet, que é o que todo mundo joga o jogo do milhão, o cara se perde, ele não consegue fechar um mês fazendo 100 reais. Ele perde 5 mil, mas não aceita fazer 100. Para e pensa se isso não é estúpido. É, depois foi falado. O problema é, a internet tá cozinhando a cabeça das pessoas de um jeito que ninguém presta atenção nos pequenos resultados. E os pequenos resultados são os que vão fazer você passar pelo processo. Eu não tô falando que tá aqui mais uma vez, é mentira. Essas pessoas que compartilham esse tipo de resultado, elas já passaram pelo processo. Por isso que elas têm isso. E você quer ignorar totalmente o processo, os pequenos resultados, para poder dar um jump, um pulo. Sem experiência, sem dinheiro e sem saber fazer. Não existe, não vai acontecer. O que acontece com a maioria? Se frustra. Faz um compromisso, cara. Fecha um mês ganhando 100 reais. Muita gente vai olhar pra você, ah, é muito bobo isso, 100 reais é fácil fazer. Faça. Faça. Fecha um mês com 100 reais. Depois do próximo, fecha um mês com 200 reais. Isso vai aumentar a sua confiança, isso vai te estimular, isso vai te deixar de uma maneira mais estrategista e com resultado. Olha que louco, o cara às vezes deixa de fechar um mês pra ganhar 200 reais, mas fecha um mês perdendo 5 mil, 10 mil. Não faz sentido. Não é mesmo? Mas acontece com mais frequência do que a gente imagina. Faça isso. Coloca o seu operacional leve e coloca a sua expectativa alinhada pra quantidade de grana que você tem. Seus resultados vão começar a mudar. É indiscutível, tá? Faz isso, coloca em prática e um dia volta aqui pra me contar. Vou ficar muito feliz de receber seu feedback, seu retorno. Assim como várias pessoas, invariavelmente, sem pedido, você pode ver que elas vêm cá e deixam seus feedbacks. No vídeo anterior tem uns 4 ou 5 e sempre estão deixando. Eu gosto, eu quero inclusive te incentivar a fazer. Se você tá tendo resultados, comenta. Compartilha com outras pessoas. E também, passa esse vídeo pra frente se foi relevante pra você. Manda essa mensagem à distante. Abençoa alguma outra pessoa se eu te passei alguma coisa de bom. Deixa o seu like. Eu te vejo amanhã pra mais um vídeo. Valeu demais. Fui! Tchau, tchau.